19º Batalhão da Polícia Militar, nossa equipe está aqui em busca de informações sobre os últimos acontecimentos dentro da cidade, roubos, os crimes que tem acontecido geralmente aí, que todo mundo já sabe realmente que todo dia tem crimes acontecendo dentro de Pedreiras e Trisela do Vale. Vamos falar com o Tenente Coronel Everardo, que vai nos trazer mais informações sobre as ocorrências de ontem, sobre tiroteio na Baixada. Vamos receber essas informações do Coronel. Olha, essas ocorrentes, elas continuam acontecendo, o pessoal ainda não está, ainda não estão acreditando no trabalho da polícia, a polícia ela está na rua, está no enfrentamento, certo? E vai continuar no enfrentamento, assim como sempre o fez, certo? O problema é que esses elementos, eles não se intimidam e a polícia está indo para cima, certo? A prova disso é ontem mesmo, por volta já das 19 horas, um elemento que está tocando terror na cidade, bastante conhecido na prática dos assaltos dos delitos e tivemos informações dele que ele estava no local onde a polícia se deslocou para lá e ele ao observar, nós trabalhamos ostensivamente, a gente tem que trabalhar ostensivo porque esse é o papel da polícia militar, certo? E ele ao observar as motos, né? As motos da polícia militar, ele empreendeu fuga, mas nessa fuga a polícia foi para cima, né? Houve disparo de arma de fogo para conter a ação, ele pulou lá de uma certa altura, né? Que é um elemento comum, na sua consciência normal não fazia, ele acompanhado de outro menor, certo? Acompanhado de outro menor, onde apenas o menor na sua queda sofreu algumas lesões, esse menor foi apreendido, trazido para cá, mas infelizmente não teve como ficar, né? Os elementos não foram suficientes para manter sua prisão e o maior não foi localizado, mas a polícia militar está no encalço deles, já temos algumas informações, em questão de horas nós vamos fazer a prisão desse elemento, que fugiu onde? Comandante, a população tem que colaborar e também compreender o trabalho da polícia? Pois é, então a gente pede o apoio, a gente sabe que o município é pequeno, os municípios são pequenos, a maioria são nascido e crescido, né? Criado juntos, são amigos, certo? São parentes, né? São muito próximos, mas infelizmente esses elementos eles têm que ser retirados do seio das outras pessoas de bem e é o que a gente está fazendo e vão ser tirados e a gente pede a colaboração, a colaboração da comunidade, da sociedade para que informe, informe a polícia militar que é só informação chegar, apesar da gente estar na ostensividade, mas a gente não sabe onde que ocorre isso e está acontecendo. Se não chegar a informação, se não chegar a solicitação, a polícia militar ela não vai descobrir. Então tem que haver a ligação, certo? Não se preocupe que é o 190, pode ligar para o WhatsApp também, mais uma vez a gente repete, que é o 8156-5426, WhatsApp 8156-5426, pode mandar informação que a polícia militar vai estar lá no local fazendo a prisão. esses elementos. Coronel, em relação, de uma certa forma, a resistência da população, até mesmo por isso que o senhor falou que são parentes, são pessoas conhecidas desde pequenos, mas está havendo essa resistência da população também, de uma certa forma, protegendo esses meliantes? Com certeza, assim como tem aqueles que denunciam, tem aqueles também que dificultam a ação da polícia militar. A prova disso, nós tivemos aí no mês passado, algumas jovens, né, na tentativa de dificultar a ação da polícia, quando tentou prender um elemento que adentrou uma residência, saiu pelos fundos, essas jovens lá na transidela dificultou a ação da polícia militar, se meteu na frente, atrapalhou a ação policial, até porque a polícia não pôde fazer nada devido a outras pessoas envolvidas na frente da ação. Então, a polícia teve que cessar, mas as mesmas foram conduzidas, foram trazidas, foram apresentadas na polícia civil. E todos aqueles que atrapalharem a ação da polícia militar, ostensivamente, elas vão ser conduzidas por dificultar a ação policial militar. Isso aí está tipificado, está codificado, e a gente vai trazer e fazer a apresentação. Comandante, vale ressaltar que a maioria desses meliantes estão usando arma de fogo, colocando em risco não só a própria vida, como também pessoas inocentes. Pois é, essas armas de fogo, a gente não sabe como é que elas chegam na mão desses elementos, né? São muitas, mas a polícia militar, ela está fazendo as abordagens, certo? Só no mês de março, nós tiramos oito armas das ruas de circulação, da área de batalhão. No mês de abril, estamos verificando aí, já tem algumas também, que talvez até ultrapasse esse quantitativo. E a ação da polícia está sendo feita, mas eles vão atrás, compram, vão buscar, trazem, de certa forma que essas armas não cessam. E a gente está indo atrás.